Bom pessoal, vocês já viram a introdução do vídeo. Então essas são as duas Filco PLR12B. Por que elas estão diferentes? Porque como é o mesmo projeto da lavadora e da lave-seca, eles precisam colocar a tampa de plástico porque o vidro aquece muito durante a secagem. Então eu tenho aqui uma com a tampa e a outra que eu já tirei o acrílico. Então ele, assim, não é a coisa mais fácil do mundo de tirar, porém para fazer os vídeos, para a gente conseguir ver dentro da lavadora, eu preciso tirar o acrílico, depois eu vou tirar o da outra. Então, temos a Filco PLR12B. O dispenser, lembra bastante o dispenser das Samsung antigas. Então ele tem uma portinha aqui para sabão líquido e sabão em pó. Não que isso aqui vai segurar muito o líquido, mas enfim. O dispenser de amaciante é bem generoso. Ela parece ser uma máquina, assim, bem construída. Então a tampa dela abre bem facinho. Ó. Já fechou. Então, borracha com os três furinhos. Aqui, ó, ela tem a borracha que pega a parte do cesto também. Quando for limpar a máquina não pode esquecer disso. Então, o cesto dela traz o Optimus, Optimus Washi. Diz que melhora o sistema de lavagem. Então ele lembra uma colmeia. Os arrastadores são meio ondulados. O cesto dela é maior que a Samsung de 10 quilos. Tá? Eu vou deixar na descrição a diferença do cesto da Samsung dela. Ela não tem nenhum tipo de recirculação de água, nada. É simplesmente... Isso aqui é para evitar que a roupa fique pegando na borracha. O painel dela é um painel com LEDs laranjas. Laranja. Achei bem bacana. E ela traz esses ciclos. Ela traz um ciclo super útil que é drenar. Que no lugar do drenar podia estar a limpeza de cesto. Porque se vocês observarem, nenhum lugar tem a opção de limpeza de cesto. Vai ver que a Philco ouviu que nenhum dos... Que 99% dos brasileiros não fazem limpeza na lavadora. E tiraram a opção de limpeza da lavadora. Então, é... Centrifugar, 12 minutos. Então, nós temos a opção de 800, 1000 e 1200. Enxaguar e centrifugar. Então, você pode escolher a velocidade. E pode colocar um enxágue extra. Então, se você apertar que ela vai fazer dois enxágue. Lã. Delicado. Rápido. Roupas esportivas. Lavagem à mão. Esse algodão eco. Ele tem 4 horas e 9. Só que o engraçado é que se você volta ele, por exemplo. Para uma centrifugação mais baixa. Até 1000. Ele vai para 1 hora e 43. Eu não usei a lavadora ainda. Eu não fiz nenhum... Nenhuma lavagem. Então, é uma simples apresentação da lavadora. Então, a hora que eu passo para 1200, ele sobe para 4 e 9. Eu vou descobrir o que é isso e depois eu falo para vocês. Meu ciclo. Que seria aquele que a Brastemp tinha personalizado atrás. Então, você pode colocar a velocidade que você quiser. Pode colocar pré-lavagem. Enxágue extra. E o legal é a temperatura. 40, 60 e 90. Até onde eu sei, ela é a única lavadora 110 volts no mercado brasileiro que consegue bater 90 graus de temperatura. Então, ela tem 20, 30, 40, 60 e 90. E o engraçado é que eu vou passar para o algodão. O algodão, ela também consegue 90. Sintético, vai até 60. Roupas de bebê, 90. Jeans, 90. Mix, 90. Então, assim, ela dá a opção de você colocar 90 graus em basicamente todos os ciclos. Todos os ciclos você consegue adicionar enxágue extra. E, ó, o delicado não deixa pré-lavagem. O pré-lavagem são alguns que sim, outros que não. Mas, a princípio, essa é a introdução da Filco. Ela tem uma tomada de 20 amperes e há uma resistência de 1.800 watts. Então, para ela conseguir aquecer a 90 graus, ela precisa mesmo de uma resistência maior. Essa daqui é a tabela de classificação dela. É uma tabela bem interessante, porque, assim, ó. É uma lavadora extremamente econômica, na água fria, 0,22. E ela tem uma taxa de lavagem de 0,95. Que já é maior que a das top loads. Água quente, 1,3. E o consumo em água quente é um pouco maior. Isso sempre. E uma coisa legal, ó. 12 quilos de roupa, 90 litros de água para fazer o ciclo. Nós abrimos a Samsung. De assim, você não vai conseguir ver tanta diferença em cesto. Eu digo em tamanho. Mas a Filco é mais profundo e um pouco mais largo. Ela é mais profunda. Tem a mangueira, o dreno. Então é isso aí, pessoal. Vamos aguardar que em breve tem mais vídeos. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.